Já que nós estamos falando de crimes bárbaros, rapidamente aqui, me dá imagens de Ourinhos. A mãe de uma jovem de 12 anos foi morta pelo companheiro, pelo marido, que é o pai da jovem também. É um absurdo completo. Feminicídio. O cara matou a esposa por estrangulamento. Ele tem 42 anos, esse canalha, esse assassino, Williams Pereira, 42 anos. E ele estrangulou a própria esposa, a companheira dele, a Priscila Moreira. Foi na Vila Matilde, em Ourinhos. Você tem ideia? Ela tinha só 35 anos, gente. O casal tem uma filha de 12. A adolescente não presenciou o crime. Ela estava brincando na área de lazer do condomínio, onde a família morava. Quando voltou para casa, estava a mãe morta e o pai preso. Olha o nível, onde é que anda a humanidade num negócio desse. Diz que o cara ficou com ciúme. Ele falou para a polícia. Falou que usou até travesseiro para poder sufocar a companheira dele, a Priscila. Ele ficou com ciúme por conta de postagem na rede social, no Facebook, sei lá o quê. Aí ficou todo emciumadão, machista, covarde, assassino. Se sentiu no direito de ir lá e tirar a vida da mulher. Ele mesmo assinou a polícia e acabou se entregando depois. Deus conforte o coração dos familiares dessa moça de 35 anos, a Priscila. Essa morte violenta, brutal. Então... Obrigado.